Se você parar e observar, a própria história é sua, e você perceber o movimento de todos que estão em volta de você, você vai perceber que o fazer não resolve. Porque durante uma boa parte do tempo, o teu fazer foi movimentado no sentido de ter algo que a propaganda, seja dos seus conhecidos ou como da própria sociedade, dizia que se você tivesse aquilo, aquilo não estaria o bem-estar que você tanto umeja. Aí você acreditou durante um tempo e fez esse movimento para ter, para ver se esse ter transformasse o seu estado de ser. Já não resolveu. Aí veio a ideia, quero não fazer, era não ação. Ah, então não faz mais nada e fica quieto aí. Eu estou à toa, Nelson. Escuta. Eu estou à toa, você pode ver. Estou à toa, mas à toinha de tudo. Aí esse estar à toa é uma forma de fazer. Eu vou fazer, não fazer nada. Então, também não resolveu. Meu Deus, estou à toa. Então, vamos deixar que mate. Se faz, não resolve. Se não faz, também não resolve. Aí a mente vem e fala assim, ah, pelo menos faz alguma coisa. Mas também não resolve. Eu observando aqui, eu chego à conclusão que algo em nós não deixa a gente se sentir bem. Para mim, essa estrutura mental e emocional, toda bagunçada que nós criamos ao longo dos anos. Eu não consigo modificar isso. Então, algo aqui dentro teria que acontecer. Se não acontecer, nós ficamos aqui. Porque hoje, nada do que está na sociedade me chama a atenção. Nada. Ao contrário. Ao contrário. Hoje eu olho, me dá até mais desespero. Porque eu olho e só vejo o condicionamento sendo propagado o tempo todo. Para a ilusão, eu vejo as crianças em volta de mim sendo empurradas por um monte de adultos que estão dormindo, que não estão enxergando nada. Empurrando essas crianças para a ilusão. Enfiando elas no mesmo mecanismo em que eles estão inseridos. E que é nítido. Você olha para o olho deles, eles estão perdidos. Eles não estão felizes. Eles não têm liberdade. Cara, não tem nada de genuíno ali. E eu também não tenho nada para apresentar. Para poder chegar e falar, escuta gente, para. Mas ainda tem alguma coisinha mais, né? Não, veja. Eu posso só mostrar para eles que eu percebi que é falso. Mas também não adianta eu tentar apresentar para eles que é falso. Porque eles vão olhar para mim e vão falar assim, cara, mas esse maluco não é feliz. Não tem felicidade nos olhos dele. Então, deixei eu aqui com as minhas ilusão. Nós carecemos de algo que o outro olhasse para você e falasse, não, espera aí, esses malucos têm algo de diferente aí. Eles estão... Meu, olha os olhos deles aí. Olha o semblante deles. Não, eles olham para nós e os caras tudo amargurados. Tudo chato, né? Que não vê graça em nada, né, meu? Então, a gente tem que ficar quieto. Você tem que ficar quieto. Porque você não tem resposta nem para você mesmo. Você só sabe que aquilo ali é falso. Você já sabe onde vai dar aquilo. Ó, deixa lá. E agora não adianta eu querer falar nada deles. Eles estão empolgados, eufóricos na ilusão. Vou falar o quê? Mas é mesmo, Nelson. Não tem nem o que falar. Lógico que não. O outro está enredado naquilo. Ele está hipnotizado. Ele está no encantamento. Ele está encantado. Deixa pelo menos aquele lá viver, né? Então, deixa ele viver a ilusão dele. Vai quebrar a cara que nem nós já quebramos, né, cara? Eu lembro do meu pai. Meu pai assistia as minhas ilusões. E olhava só para mim assim e falava assim, ó. Cara, tu vai chegar lá. Tu vai chegar lá. Falei, o que esse cara está falando que você vai chegar lá? Quando eu entrei em depressão, ele bateu no meu ombro e falou, filho, você chegou. Ele estava vendo, cara. Eu vou falar o quê para o moleque? Agora ele não vai me ouvir de jeito nenhum. E eu olho para o meu pai. Meu pai foi um cara que morreu triste. Morreu triste. Meu pai morreu com o saco cheio da vida. Dando graças a Deus que estava indo embora. Mas é isso que eu falo para você, Nelson. A gente dá graças a Deus que está se esvaindo aqui. O Cristian Amor te fala isso daí. A maioria das pessoas até agradecem quando a morte está chegando. Ele está com o saco cheio. Tentou de tudo e não conseguiu resposta em nada. Não conseguiu morrer. É o nosso caso. Tentamos tudo quanto é guru, mestre, igreja. Instituição, sociedade. Tudo que falaram para a gente, experimenta. Você vai lá e experimenta. Cara, nada. Nada. E pior que a gente não vê nada. Não acha nada. Não acha. E não vai achar. Pode rodar. Eu desafio você aí. Pode rodar. Pode rodar. Pode tentar mais uma ilusão aí. Ou da sua mente iludida ou da mente iludida dos seus conhecidos. Vai ser mais uma ilusão. Tem que ocorrer alguma coisa dentro de nós. Se não ocorrer, é investimento no falso. Eu já estou pensando mais assim. É investimento no falso, cara. É investir em algo que não vai trazer para você o conhecimento da verdadeira felicidade, da verdadeira liberdade. E do que talvez seja esse negócio que eles chamam aí de amor. Entendeu? Nada. O que eles chamam de amor não tem nada de amor, né? É só uma paixão sexual. É só algum cálculo, algum interesse para facilitar a vida. Entendeu? O medo da opinião do mundo. Sei lá, né? Tem um monte de coisa. Menos amor, cara. Como é que pode? Posse, ciúme, controle, intolerância. Cara, isso aí não tem nada de amor. Outra ilusão. Esse amor que eles falam aí, que todo mundo está perseguindo aí, é outra ilusão, velho. Casa, tudo bonitinho, passa dois anos, está tudo separando. Ninguém quer mais nem olhar a cara do outro. Mas é verdade. Então. Então a gente já viu. Amadureceu a observação, está pego, velho. Você fica sem sentido de ação. E agora? Para que lado eu vou? Porque também, meu, não dá nem para estar com as pessoas. Porque eles vêm com aqueles papos cheios de ilusão. Você fala, cara, como é que eu vou conversar com ele, velho? Isso aí não me interessa. Eles vêm com as mesmas histórias. Que você já viu que é falso, você já pisou nesse terreno. Você fica sem opção de qualquer coisa, meu. Tira tudo. Você olha para a televisão, você vê o falso de tudo que está ali. Você está sendo controlado por tudo. Até as notícias, tudo... Ah, está louco. É, você vê até as notícias. Não. As notícias vão de acordo com o interesse dos patrocinadores. É o patrocinador do programa. Mexe no interesse do patrocinador para ver se a notícia sai. Se sai alguma coisa que fez. Não sai, cara. Então, quando você viu tudo isso, você fala, Ih, agora, velho, para que lado que eu vou, velho? Mas é verdade, viu, Nelson? Eu estou desse jeito. Sem saber o lado que eu vou caminhar. E o pior é que você sabe, né? Mesmo você, como não tem nada de real ali, o que você está apresentando para o outro também é uma sustentação de uma forma de ilusão. Vendendo ilusão para quem está pescando ilusão. Essa daí eu gostei, viu? Vendendo ilusão para quem está vendendo... Para quem está pescando ilusão. Para quem está pescando ilusão. Pinta uma ilusão bem colorida, o outro compra. Acabou-se. O problema é para você. Você sabe, cara, isso aqui é ilusão. E agora, velho? Mas o duro é que a gente sabe que está errando. Então, velho. Então, cara. E você quer me melhorar. Às vezes você erra mais ainda. Quando você viu que aquilo que você está fazendo e que está apresentando para o outro é uma ilusão também, não é algo que é realmente necessário. Cara, fica um peso tão grande. Porque você olha para isso e você sabe que é uma ilusão. Você sabe que você está vendendo uma ilusão. Que você está empurrando uma ilusão. E isso fica muito pesado internamente. Aí você também não tem uma lucidez que te apresenta. Cara, isso aqui é real. Isso aqui não é ilusório. Então, aí você fica, né, velho? Fica participando do joguinho social de compartilhamento de ilusão. E você sabe que você está jogando. Só que esse jogo não tem graça mais para você. Esse que é o problema. O outro acha maravilhoso. Ele está vibrando. Ele está eufórico com aquilo. E você está ali fingindo que você está gostando. É que falta de vontade. Sem saber que lado. Aí eles falam que você está depressivo. Que você está depressivo porque você não está gostando do joguinho. É, eles falam para mim. Ah, você não está gostando do joguinho? Você está tão depressivo. Vai parar de brincar de amarelinha? Vai parar de brincar de queimada? Vai parar de brincar de mãe da mula? Vai parar de brincar de comprar? Vai parar de brincar de comer no shopping? Quando você chega e vê comida, é comida em qualquer lugar. Casa é casa em qualquer lugar. Mar é mar em qualquer lugar. Você entendeu? Sexo é sexo em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Tá bom. Quando você viu isso, você fala Não, peraí. Tem que ter algo dentro. Eu não tenho vontade de fazer nada. Você faz quando não tem jeito. Eu sou assim. Não dá para fugir disso? Tá bom. Vamos fazer. Sabendo que é na forçada, né, velho? Tem que surgir algo dentro. A problemática está no estado de ser. Enquanto esse estado de ser permanecer, o seu fazer vai dar o mesmo resultado. Isso aí tá. Tá mais do que lógico pra mim. E aí carece, a gente carece de uma lucidez aí. Teria que entrar essa lucidez aí. Que tirasse esse monte de sombra, essas variações de sombra, esses vários tons de cinza que tá dentro da gente. Vários tons de cinza. Vamos tirar isso daí, meu irmão. Isso aí tá ofuscando a beleza das cores da vida aí. Tchau.